Fala, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, poderia tá muito melhor, né? Derrota do Inter aqui no Chile para o Colo-Colo 2x0 e eu posso destacar, gente, que vinha em loco uma das piores partidas do Internacional em 2022. A pior sob o comando do Mano Menezes, sem dúvida nenhuma, né? O Inter não competiu, o Inter não foi páreo para o Colo-Colo, o Inter foi amassado pelo clube chileno e o lado positivo é que foi apenas 2x0 porque poderia ter sido muito mais, né? O Inter acabou escapando de uma derrota pior e na próxima terça-feira no estádio Beira Rio vai ter que fazer uma epopeia para estar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre isso e, claro, repercutiu um pouco os bastidores do Internacional, as explicações do técnico Mano Menezes e também uma lamentável declaração do Thiago Galharto que repercute já nos bastidores do Internacional, beleza? Deixa o like no vídeo, se possível, se gostou da cobertura aqui no Chile, né? Este é o último vídeo que eu estou gravando aqui e já estou embarcando para Fortaleza, onde o Inter no próximo sábado visita o Ceará, na Arena Castelão, para o jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter quarto colocado, né? E agora com a iminência de uma eliminação da Libertadores, o Brasileirão passa a ganhar cada vez mais força também, né? Então, gente, deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio também da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em até 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e sem burocracia. O link está na descrição, assim como o link da Reduza. Se tu tem um contrato de empréstimo ou financiamento, dá uma olhadinha na descrição e pede uma avaliação gratuita do teu contrato, porque tu pode estar sim pagando juros abusivos. Isso é fato, beleza? Vamos falar, gente, então, sobre essa derrota do Internacional 2x0, né? Gols marcados um no primeiro tempo pelo centroavante, né? Da equipe do Colo Colo e também pelo Solari, né? Jogador no segundo tempo que acabou com o jogo, né? Solari, muito bom jogador, é tratado como uma joia por aqui e eu avisei sobre ele aqui em outros vídeos. É um jogador muito talentoso e que passou pela zaga do Inter como se estivesse passando por cones, né? De treinamento e acabou marcando o segundo gol. Poderia ter sido melhor, né? Não fosse o gol anulado do Estevão no finalzinho do jogo, né? Já aos 42, 43, seria um prêmio para o Inter que não fez por merecer, é verdade, mas voltaria com um 2x1 e aí um gol de diferença levaria a decisão para os pênaltis no Beira Rio. O que que tá posto agora? O Inter precisa vencer por dois gols, 2x0, 3x1, 4x2, qualquer placar leva para os pênaltis. Para passar no tempo normal, o Inter precisa de uma vitória de três gols de diferença, coisa que fez apenas duas vezes nessa temporada, na goleada de 5x1 contra o 9 de outubro e contra o Curitiba, onde venceu por 3x0. O Colo Colo tem um time muito ajustado e o destaque por aqui é a grande vitória, né? Todo mundo trata como a principal partida do Colo Colo no ano. Colo Colo que venceu também o Fortaleza por 2x1 jogando na Arena Castelão, mas o Inter tem um tamanho maior aqui para eles e para todos nós, evidente, né? Então, muito comemorada essa vitória e a postura que o time teve, né? De agressividade durante todos os 90 minutos. O Inter foi muito passivo durante todo o jogo, né? O Inter tem dois chutes no gol, um do Pedro Henrique logo, né? No comecinho do jogo, uma bomba de fora da área na trave e no final do jogo, Maurício chuta uma bola pela linha de fundo, né? Que passa pertinho do gol. E foi só, o Inter fez só isso durante o jogo. A escalação do Mano Menezes teve algumas novidades, né? O Carlos de Pena ficou fora do jogo por um desconforto muscular, né? E passa a ser uma preocupação do Inter também para terça-feira contra a equipe do Colo Colo. Para sábado tá completamente descartado, né? Assim como alguns jogadores também podem ser preservados visando essa decisão. Por exemplo, Alan Patrick, né? Que é um dos principais jogadores do Inter, que até não fez um grande jogo ontem, é um que pode acabar ficando fora. A outra má notícia foi o René, né? Que voltou de lesão muscular, né? Depois de uma recuperação aí de duas semanas, mas logo no primeiro tempo, né? Após o gol do Colo Colo, já sentiu, né? De novo, um desconforto muscular na coxa direita, será reavaliado em Porto Alegre e é outro que também pode perder alguns jogos do Internacional. A escolha do Mano Menezes pelo Heitor, ela foi debatida na coletiva, eu perguntei pra ele, até não gostou muito da minha pergunta, né? Ficou um pouco irritado e disse que o Heitor é o reserva imediato do Bustos e se ele não puder jogar quando o titular está fora, então ele não serve para o Internacional. Fez questão de passar confiança pro Heitor, que falhou, né? De forma grave no primeiro gol marcado pelo Lucero, atacante da equipe do Colo Colo. Tanto é que ele sai no intervalo, né? A justificativa do Mano é que o Inter não estava nem atacando bem e nem defendendo bem e por isso a escolha pelo Moledo no segundo tempo, ele começou no banco, né? A expectativa era pelo começo do Moledo desde o princípio e o Mano justificou como uma escolha, né? Não tinha nada o Moledo, nenhum desconforto, nenhum nada, então foi uma opção técnica do Mano Menezes, que destacou que é possível, né? Virar, mas que o Inter precisa fazer um jogo muito melhor, de muita concentração, não aceitar tão facilmente a pressão e a marcação do Colo Colo e disse que o placar foi justo, né? Pelo que foi a partida, o 2x0. Quero falar também, gente, sobre Thiago Galhardo, afinal, olha, quando tudo parece estar ruim, a coisa piora, né? O Galhardo esteve num evento ontem em São Paulo e falou com a imprensa sobre o seu futuro e a declaração é simplesmente lamentável, de quem não respeita a camisa do Internacional, a camisa de quem lhe projetou, a camisa de quem o colocou na seleção brasileira. O Thiago Galhardo era um jogador que foi chutado do Vasco da Gama, estava no Ceará e depois veio ao Internacional e depois foi jogar no Celta de Vigo. Ele foi pra Europa, né? Também muito por conta do Internacional, a quem ele desrespeitou dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Não quero voltar não, mas tudo indica que sim. O Inter, todo mundo sabe que eu tenho contrato com o Inter, não é um desejo meu, mas por outro lado, esse tempo fora me fez sentir saudade dos meus filhos, fiquei nove meses e meio sem menos e a única coisa que hoje mexe e motiva pra poder voltar. Desejo permanecer fora, viver, ter vivência e aqui a gente acaba sobrevivendo ao futebol brasileiro. Não sei o que vai acontecer, pode ser que feche alguma coisa nas próximas horas, próximos dias, mas o desejo seria assim, continuar fora. Tá aí a declaração do Galhardo, né? Cara, não sei nem o que dizer, né? Eu acho que se o jogador fala isso, a reapresentação dele não precisa ser no CT do Parque Gigante, ela pode ser na CT da Morada dos Quero Queros, onde ele pode treinar a parte do grupo, né? E ficar esperando acabar o seu contrato até o último dia, né? O Inter não precisa de jogadores sem comprometimento, já tem alguns, o Inter não precisa de jogadores que desrespeitam uma camisa histórica, centenária e que muitos dariam a vida pra vestir. Então, achei lamentável e antiprofissional, antiética a declaração do Tiago Galhardo. Não precisamos de você, Galhardo, espero que você seja muito feliz onde quer que seja, beleza? Quem vai ser feliz também onde quer que seja é Yuri Alberto, porque, enfim, acabou esta novela. Ele foi anunciado pelo Zenit, né? Como jogador do Corinthians. No momento que eu tô gravando, né? Aqui agora são cerca de seis da manhã no Chile. O pessoal acabou de anunciar, né? O Yuri Alberto, como reforço do Corinthians, ele estava na Neoquímica Arena ontem, né? Pra assistir Corinthians e Boca Juniors. E uma informação, ele vem emprestado para o Corinthians até o meio de dois mil e vinte e três. Porém, não tem opção de compra, né? Então, é só uma troca de empréstimos, né? O Mantuan e o Ivan vão para o Corinthians, para o Zenit, o Yuri vem para o Corinthians. Só que o Zenit tem a opção de compra do Mantuan e do Ivan. Os dois na casa dos vinte milhões, né? Somados. E o Yuri não. O Yuri não tem opção de compra, tá? E teria que ser uma nova negociação com o Zenit. O Inter fica de olho, né? Porque tem dez por cento ainda de venta futura e gostaria até de uma compensação financeira dessa negociação. Afinal, é um ativo do clube. Ainda esses dez por cento do Yuri Alberto. Colorado treina aqui hoje pela manhã no Chile e embarca às três da tarde pra Porto Alegre, onde se reapresenta na quinta-feira para começar a trabalhar a possibilidade do jogo contra a equipe do Fortaleza. Beleza, gente? Poderia ter sido muito melhor, né? Chateado com a derrota, né? E com a possibilidade iminente de uma eliminação do título, que eu tinha muita expectativa que o Inter pudesse ao menos chegar na final deste campeonato. Mas quem sabe, né? Na terça-feira o ambiente muda e o resultado também. Aquele abraço, deixa teu like, te inscreve, tamo junto. Tchau!